E aí galera, como é que vocês estão? Vamos arrumar esse microfone aqui um pouquinho Vou falar hoje sobre harmonia quartal Essa parada que todo mundo fica tipo Com essa nuvem por cima que ninguém entende o que é isso na real É muito simples E eu vou ensinar isso pra você hoje Então vamos lá Quando você tem um campo harmônico Normalmente a gente constrói os acordes Dentro de uma tonalidade de um campo harmônico A gente constrói os acordes em terças Aquela velha história, a gente empilha em terças Então a gente tem a escala de dó maior Porque dó maior é uma tonalidade legal E todo mundo sabe, facilita pra todo mundo Então a gente tem Aí quando a gente vai montar o acorde do primeiro grau A gente faz Ou seja, a gente caminha em terças Dó Mi é uma terça Mi Sol é uma terça Sol, Si é outra terça Então a gente empilha terças E tem como resultado sonoro isso A questão da harmonia quartal É que a gente não vai empilhar em terças Obviamente A gente vai empilhar como? A gente vai fazer Esse empilhamento em quartas Em intervalos De quarta Ou seja Como que vai ficar nosso dó Que antes era assim Vamos fazer Dó Agora a gente vai andar uma quarta Então a gente vai ter Dó Fá Dó Fá Agora a gente tem que andar mais uma quarta Fá Sol Lá Si Agora a gente tem que andar mais uma quarta Si Dó Ré Mi Oba Pronto Isso aqui é um Dó maior Quartal Se a gente quiser andar mais uma quarta A partir desse Mi aqui A gente faz Mi Fá Sol Lá Mi Lá A gente teria isso aqui A única coisa É que a gente vai Mudar a relação intervalar Entendeu? Então a gente vai ficar com esse acorde aqui Aí olha no Ré menor Por exemplo A gente tinha Ré Ré Tô ruim de cantar hoje Ré Fá Lá Dó Tétrade Agora a gente vai fazer Ré Sol Dó Fá E com essa construção desse raciocínio A gente vai Continuando Então olha lá O Mi Não Acorde de Mi Aí olha o acorde de Fá Ele vai ficar um pouquinho diferente do de Dó Ó Né? De Dó era assim Não De Dó tem uma quarta justa O de Fá vai ter a quarta aumentada Porque é o próprio intervalo da escala Eu tô fazendo Fá Sol Lá Si Fá Si Mi Lá Olha só o sete como é que fica Lá menor sete Si menor E aí o grande barato dessas Dessas harmonias É que elas ficam mais Como é que eu posso dizer Elas ficam mais Disfarçadas Assim bicho E isso dá uma sonoridade Bem interessante Então você fica Né? Olha como é que fica aqui na quarta corda Vamos passar rapidinho Olha esse acorde aqui Eu sempre falo dele É igual Peraí O microfone tá bem na frente Beleza gente Isso é um recurso bem legal De a gente usar Dependendo do As vezes quando a música é Fica um tempão Num acorde só Se você quer fazer Transições harmônicas É bem interessante De usar isso Beleza? Então fica aí Nossa primeira dica Da madruga Tá de noite aqui Eu tô gravando o vídeo Por isso que tá aqui Partinho e baixinho É isso aí É nóis galera Um abraço Beijos Até já Tchau